Olá meus queridos estou aqui à beira da rodovia onde nós vamos agora preparar o nosso almoço estamos na região de Poços de Caldas estive visitando um amigo querido que Deus nos tem colocado em nossas vidas passamos lá de ontem para hoje tivemos um companheirismo muito bom que na verdade eu nem esperava que eu fosse encontrá-lo aqui estamos nós e ali eu acabei passando aqui e vi essa bica d'água olha só uma bica d'água que com certeza vem no meio dessa mata da onde é que ela vem a gente não sabe mas ela vem desse meio aqui e alguns aventureiros já adentraram aqui ó e foi lá para dentro na curiosidade de saber que tem por lá dá para ver que tem um caminhozinho a água desviada vem para cá a essa bica e aqui embaixo corre um corregozinho pessoal com certeza aproveita para pegar água de mina tem aqui alguns litros vazios que a pessoa colocou aqui eu sinto que foi em respeito à natureza e essa planta é uma planta que extraindo o sumo dela ou o suco dela e agora como é que faz faz shampoo para cabelo eu tenho um amigo que ele comprou uma máquina não pagou barato não para extrair óleo né essencial e ele tava me falando que ele vai aprimorar a técnica para tirar o óleo das folhas dessa planta para ajudar no sentido de fazer contato com empresas para fazer shampoo para cabelo então o nome que é dado para esta planta aqui ó é jaborandi então eu estou relembrando que já coloquei isso no nosso canal gente jaborandi muito bem eu resolvi dar uma olhadinha aqui porque eu vi um lugar mais como é que eu posso falar mais fundo né ali é um barranco e aí já tem alguns que come e já joga os restos aqui ó eu não concordo é isso que eu não concordo tem uma pedra muito bonita ali ó e aqui tem um lugar que foi feito se foi máquina que fez coisa assim e olha só que bonito essa espécie de bambu deixa eu aproximar mais aqui deixa eu ver se ela vai conseguir fazer a leitura não não fez deixa eu ver se vai fazer aqui também não fez mas é uma qualidade de bambu tá vendo o não não é qualidade de bambu não é um tronco de um arvoreta eu não tô conseguindo identificar qual é mas é uma arvorezinha não é bambu não mas infelizmente tem gente que joga os restos dos marmitecas aqui dentro uma pena e aqui tem uma subidinha caprichada passou uma carreta aqui agora e aí na boleia tem uma mulher que está conduzindo e como as mulheres têm a tendência de serem mais a tendência ou são mais cuidadosas e e aí o pessoal desce a serra vindo de posto de caldas sentido águas da prata tudo isso aqui que vocês estão vendo passa por uma balança que está ali em cima lá no alto depois daquela curva lá um quilômetro mais ou menos tem uma balança aqui tem bastante pés de eucalipto uma plantação bem grande vai lá do outro lado também e tem aqui embaixo uma máquina trabalhando deve ser cortando troncos e eucalipto porque a motosserra pelo menos o barulho de motosserra já tá cheirando comida ali madalena já tá mexendo tá cheirando comida ali muito bom por sinal o nosso carro tá bem sujo hein tem que dar uma lavada boa caprichada nele quando eu chegar em casa e aí madalena comendo biscoito peguei no pulo hein comendo biscoito tá com contura de fome oi tadinha gente cabeça doendo mas você vai comer tá fazendo a comidinha aqui que você tem de bom pra nós hoje aí é arroz feijão e uma carne que sobrou então é restante a carne é restante deixa eu ver a cara dessa carne restante tá bonita costela de adão costela de adão costela de adão isso aqui é o pessoal que nos deu ó que tem limão o que mais é mandioca batata rama de mandioca aqui tem abóbora abóbora batata doce pessoal do sítio é um doce de pessoa é banha é banha natural a gente fala assim banha natural como é que tá a fruta do conde bem apodreceu é né e nós estamos a gente também tá repartindo né a gente ganhou tá repartindo e essa noite foi fria gente aqui em pós de caudas o carro amanheceu molhado de sereno tava bem frio muito bom pra dormir tanto que nós dormimos até as oito da manhã coisa que normalmente a gente não faz a gente sempre dorme mas não até as oito mas dessa vez nós dormimos até as oito deixa eu abrir aquela porta prazer pra madalena ali que ela tá pedindo vai empurra nossas coisinhas estão ali embaixo tá quente agora tá quente e dentro do carro fica bem fresquinho Cícero tá ali jogando a água fora a nossa água que tá quente já né e vai pegar dessa água aqui ó tá vindo da serra tá fresquinha tá fresquinha que gelada eu vou entrar aqui pra ver isso aqui olha lá a gente tá parado na beira da rodovia e eu tô fazendo o almoço olha a mangueira aqui ó 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 ai Minas Gerais maravilha de Deus olha a mangueira... olha a mangueira aqui... olha a mangueira deve ter bicho por aqui a mangueira aqui ó nem falei sobre o homem mas deve ter por aqui Bem fechada a mata Saí pra lá Pra olhar minha comida Tá fresquinha? Tá Ah, mas tá enchendo de canequinho Canequinho? Não, eu enchi ali Achei que você tava que nem O português Tava riscando A coraquinha tava riscando No meio da pista É Deixa eu olhar minha comida Como é que tá Tá fervendo já Tá secando já Vou desligar aqui pra mim Olhar minha comida A Madalena agora vai pegar uma água Pra fazer Limonada Eu estava Saracuteando aqui no celular da Madalena Que a gente não tem Graças a Deus Essa história de Senhas ocultas Cada um Compartilha aquilo que Está no outro celular Sem problema nenhum E vi que ela tava conversando Com a mulher do Pernambuco, gente E a querida amiga lá Querendo que a gente vai pra lá E olha que se Deus preparar A gente pode escapar Uma hora pra aquele lado Lá sim Fazer uma visita lá Com calma E conhecer o pessoal de lá Dessa região que o Madalena Tá conversando Vi por acaso também Mas pra saber A respeito do povo de lá Não confiando Dessa conversa dela não Que isso não precisa É pessoal do norte Eu amo vocês Pessoal do sul Centro-oeste Oeste Nordeste Noroeste E todos os estes da vida Precisamos muito Mantenir o contato com vocês Porque vocês São os motores que movem No nosso canal É? Tá parecendo a Limonada da minha mãe? Minha mãe que fazia Uma limonadinha Doce e fraca Eu gosto de limonada Mais forte No limão E pouco açúcar Tem uma Uma borboletinha aqui Que tá o tempo todo Aqui voando Pé de mim Não se apavora comigo não Aí ó Que sossego Olha que tranquilidade Já subiu ali Nas folhas Tá aqui agora Passando debaixo dessa E tá encostando na outra E não tá nem aí comigo Dá até pra pegar Se quiser É uma pena Que o pessoal Joga muito lixo aqui É, acabei de ver que sim Olha lá Que bonitinho Olha Quando é lixo orgânico Não vai Como ela sabe Que eu não vou fazer mal pra ela Muito pelo contrário Eu quero ir bem nela Já sentou ali Olha lá Que bonitinho E é assim que eu quero ser Na natureza Quero ajudar a preservar Pra que eu possa ver Essas belezas aqui E pessoal Eu muito curioso Atravessei a pista Com muito cuidado Lógico E descobri uma coisa Que me agradou muito Fizeram uma Saída de água aqui Só que o cano ali Pelo que eu tô vendo É um cano de 100 milímetros Aí ó Tá até limpo aqui São três canos Na verdade E aquela água Daquela biquinha Cai aqui ó E vai lá pra baixo Vai lá ó Sai ali embaixo Tá vendo Sai ali embaixo E vai embora Vai embora Vai embora Lá embaixo Ele vai descendo Aí vai Pra algum lugar Que eu não sei onde E me parece Que lá É Acho que lá embaixo Tem uma represa Que eu tô vendo Um clarão aqui ó Aqui ó Tem um clarão lá E parece que é água Que legal Foi muito bem feito Isso aqui viu Gostei Olha só O que eu acabo De encontrar aqui ó Bem sossegadinha Só aguardando Que algum Inseto Cai na teia Pra ela se alimentar Pois é Essas pequenas coisas Eu gosto de ver E gravar Lá está A Madalena Preparando A mesa Pra gente poder Almoçar E sabe o que eu tô Observando aqui Pessoal A exemplo Daquele carro Pessoal Desce aqui Numa pauleira Que eu tô Preocupado Onde eu deixei Meu carro Caminhão Desce até Mais ou menos Mas carro pequeno Desce voando Bem ali embaixo A água Sai aqui Entra aqui Por baixo Passa pela rodovia Por baixo Sai lá Muito bom Deixa eu dar uma chegadinha Aqui Que eu entendi A Madalena Já preparou O grude Pronto Você faz o meu prato Mais uma vez O prato tá feito O prato tá feito Você tá aprendendo Com o irmão Zezinho Tá espertinho Que nem o irmão Zezinho Olha o irmão Zezinho Você é o culpado Dessa história toda Aqui A gente pergunta Você faz o meu prato O prato tá feito Lógico que tá feito O irmão Zezinho É uma pessoa Que nós amamos Muito Gosta muito Dessas pegadinhas Sabe Muito Dessas pegadinhas Não coloca muito não Porque eu tô dirigindo Pode dar sono Gracia Não deixa você dormir não É Gracia Eu vou dando uns tapas Tá Tem até uma abelinha aí Voando aí Deixa eu preparar Pra gente poder Almoçar Tchau 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 Eu queria sentar aqui Ué, é só sentar Aqui tem como esse inferno embaixo Se eu não cair pra lá tá bom Parece que a gente tá brincando de cabeça E agora vamos Alcuncer eles Ui, tá pinto Eu acho que eu acho que eu acho Eu acho que eu acho que a gente tá brincando de cabeça Eu acho que eu acho que a gente tá brincando de cabeça Eu acho que a gente tá brincando de cabeça É bem perigoso, né? Esse feijão Esse feijão tem que jogar É, mas ele ficava congelado Uma vista maravilhosa É bem perigoso É bem perigoso É bem perigoso O nosso quintal nosso quintal da hora do almoço oi 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 m oi 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 Amém. Quem está de olho no meu centro? Você não. Como é que a gente lembra da cruz do estado de Paris? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa ideia, né? Desceu um cara aqui, num pau tão grande. Tem um refaltinho ali? Tem. Não, é o... Só que bateu no chão, tá dando viragem. Mas desceu um porreço tão grande. Eu falei, meu Deus, se esse cara descer capotando aquilo, ele vai parar lá embaixo. Tchau. 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 Agora eu vou desmontar 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 E agora... Eu vou desmontar Eu vou desmontar Eu vou desmontar V nenhuma saída Eu vou desmontar Amém.